Garrafas e cigarros Quantas vezes eu acreditei nas suas palavras Mas pra você não valia nada Não valia! Não valia nada Quantas vezes te avisei não era pra ser assim Mas você duvidou de mim E duvidou de mim Estou saindo de cabeça quente nessa madrugada Atrás do boteco pra afogar as mágoas Eu falei e não acreditou Esse romance só o que restou Um maço de cigarro e garrafas vazias Garrafas vazias Ai, ai, ai Estou pagando o preço desse amor Aquela bandida me abandonou Eu falei e não acreditou Esse romance só o que restou Um maço de cigarro e garrafas vazias Garrafas vazias Ai, ai, ai Estou pagando o preço desse amor Aquela bandida me abandonou Garrafas e cigarros foi o que restou Oh, 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 oh Oh, Londrina, velho Chama! Quantas vezes eu acreditei nas suas palavras Mas pra você não valia nada Não valia nada Quantas vezes te avisei não era pra ser assim Mas você duvidou de mim E duvidou de mim Estou saindo de cabeça quente nessa madrugada Atrás de um boteco pra folgar as mágoas Eu falei e não acreditou Nesse romance só o que restou Um maço de cigarro e garrafas vazias Garrafas vazias Ai, ai, ai Estou pagando o preço desse amor Aquela bandida me abandonou Eu falei e não acreditou Desse romance só o que restou Um maço de cigarro e garrafas vazias Garrafas vazias Garrafas vazias Ai, ai, ai Estou pagando o preço desse amor Aquela bandida me abandonou Garrafas vazias Garrafas vazias Garrafas e cigarros foi o que restou Garrafas e cigarros foi o que restou Garrafas e cigarros foi o que restou Faz barulha aí Chava no piseiro Garrafas e cigarros foi o que restou Obrigado.